E o ator Christian Bale não só foi confirmado no quarto filme de Thor, Amor e Trovão, como também já sabemos o nome do seu personagem. Vamos falar tudo sobre isso depois da vinheta. Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta com mais uma coisa no canal 4 Coisas. Sou Pablo Peixoto, o youtuber que mais trabalha no Brasil. E se você chegou aqui vindo de qualquer referência externa do YouTube, achou meu canal por vídeos recomendados em algum lugar do YouTube, não tem problema. Só não vai embora daqui sem assinar esse canal e ativar o sininho pra você ter sempre notificações, aparecer um pop-up novo vídeo do 4 Coisas. Isso acontece três vezes por dia. Meio-dia, quatro da tarde, oito horas da noite vai receber a notificação e vai ficar bem informado porque esse é o canal de cultura pop mais completo do Brasil. Você tem mais informação, mais confiável e um apresentador aqui que não te engana. Vamos falar hoje de Thor, Thor 4, Thor, Ana Raio e Zé Trovão. Thor, Love and Thunder que teve confirmação de Christian Bale como o vilão do filme. O que é, né, já foi uma fava contada, já era uma barbada, era uma barbada que Christian Bale já estava nesse filme, que era só confirmar. Ele também estava negando, mas era bem claro de que ele já tem meses que a gente fala do Christian Bale nesse filme. E agora nós sabemos qual é o papel que ele vai desempenhar com Thor, Amor e Trovão. O Christian Bale tinha uma especulação de que ele poderia ser o Bill Hyde Beta, que era um, né, uma... a princípio era o meu preferido. Só que depois de uma afirmação do Taika Watiti de que eles não iriam usar o Bill Hyde Beta agora, porque era um personagem interessante demais pra fazer parte daquele Xuxa Requebra, Xuxa Requebra eu falo aqui no canal, quando eu junto um monte de personagens no mesmo filme e vai lotando. Aí quando você vê, você não consegue mais entender a história de tanta gente que tem. É o que tá acontecendo com Homem-Aranha 3 e com Flash. Aí, como... É, não, Xuxa Requebra eu não quero, eu quero guardar esse personagem pra uma ocasião melhor. Então, já descartei o Bill Hyde Beta. Aí tinha outras especulações de que ele podia ser... Alguns achavam que ele podia ser Cool, o Deus do Medo, ou Daryl Egger, o Minotauro. Até mesmo nomes como Hércules, Balder o Bravo e Ares chegaram a ser cogitados para o ator. E poderia ser Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que depois de estudar os personagens, depois de entender esses personagens, eu fiquei francamente a favor de que Christian Bale tinha total condição de ser Gorr, o Carniceiro dos Deuses, que tem uma história interessantíssima. Que no planeta dele tem uma cultura muito religiosa e que todo mundo venera os deuses. E o Gorr perde toda a sua família, eles são chacinados, eles são assassinados. E ele para de acreditar nos deuses, ele se transforma num ateu, numa sociedade que não permite, de jeito nenhum, o ateísmo. E ele é banido da sociedade, ele vira um eremita no deserto. E é quando ele vê uma coisa muito especial, dois deuses lutando. E ele observa a luta dos deuses e ele chega à seguinte conclusão. Eles existem. Eles existem e não me ajudaram a salvar minha família. O que eu vou fazer? Claro, eu vou me vingar dos deuses. E ele mata os dois, rouba as armas deles e se transforma em um caçador de deuses. É uma história muito interessante, que vai ficar muito bem no Christian Bale. E eu acho que tem total condição de ser um vilão muito maneiro. O Thor vai regressar. É esperado uma pequena participação dos Guardiões da Galáxia no início do filme. Porque é onde a gente viu o Thor parar. Ele está com os Guardiões na busca lá pela Gamora. Temos a confirmação apenas, até o momento, do Chris Pratt no filme. Ele deve fazer uma participação pequena nessa conexão entre o Vigadores Ultimato e Thor Amor e Trovão. E em algum momento ele vai separar dos Guardiões logo no início do filme. E vai resolver algum problema asgardiano. Que vai colocar ele frente a frente com, primeiro, Jane Foster. O par romântico do Thor vai voltar. Interpretado pela Natalie Portman. E também, logo depois, vai ter que encarar Gore. Que é um desafio muito, muito interessante. Um estilo de vilão que a gente não teve ainda nos filmes de Thor. E que eu estou bastante ansioso para encontrá-lo. Encontrar o Christian Bale nesse filme. Me perguntaram lá no direct do Instagram. Aliás, assina lá o Instagram. Arroba 4 coisas. Com 4 numeral no lugar do A. O pessoal fica mandando mensagem, perguntas, dicas, notícias. Me mandam tudo lá e eu decido o que vai virar pauta aqui no canal. Seu vídeo pode virar, sua ideia pode virar um vídeo aqui. Então lá no Instagram me mandaram uma pergunta mais cedo. Perguntando se o Thor vai morrer. Se eu acho que o Thor morre para ser substituído pela Natalie Portman. Como a Thor, a poderosa Thor. O próprio Chris Hemsworth disse que não. Diz que ele ainda tem muitos filmes do Thor para fazer. Que a história do Thor ainda tem muito que render. E ele é jovem também, ele é bastante novo. E ele vai ainda permanecer como Thor durante algum tempo. É claro que não é para sempre. Mas não é agora que ele vai se aposentar do Thor. Então dos últimos remanescentes dos Vingadores originais. Temos o Mark Ruffalo. Que foi confirmado na série da Mulher Hulk. E o Chris Hemsworth como Thor nos filmes Thor. Sendo que temos que ver como vai ficar a situação ainda do Jeremy Renner. Na série Gavião Arqueiro. Ele está na série, mas já treinando uma substituta. Às vezes é a última vez que veremos o Jeremy Renner como Clint Burton. Em alguma produção da Marvel Studios. A direção de Thor Amor e Trovão é do Taika Waititi novamente. Que fez Thor Guinaroc. Ele promete um filme mais louco ainda. E ele promete uma comédia romântica com ação. Love and Thunder. Amor e Trovão. Muito óbvio. E o Christian Bale vem para colocar uma pitada de terror. De suspense. Nessa relação. E trazer um personagem. Um vilão que tem tudo para se tornar um dos antagonistas mais icônicos. Da história dos filmes da Marvel Studios. Provando que está longe de acabar a brincadeira. O Christian Bale não gosta de filme de super-herói. Ele não estava disposto a voltar a esses papéis. Mas por algum motivo ele aceitou. Talvez ele tenha se interessado muito pelo personagem. Que realmente é muito interessante. Ou ele está precisando de uma grana para financiar uns filmes aí. Onde ele possa engordar, emagrecer. Arrancar um dedo. E se provar como um grande ator. O Christian Bale não é o ator mais fácil de se trabalhar. Eu vejo a personalidade dele e do Taika Waititi muito diferentes. Porém, é um ator que se dedica para caramba nos papéis que ele interpreta. E não costuma errar o papel. Geralmente, quando o filme dá errado, não é culpa dele. E ele escolhe os papéis dele a dedo. Papéis que desafiam como ator. Papéis que sejam interessantes. E eu fico muito feliz com a escolha dele. E com o personagem que ele escolheu interpretar. É isso que nós temos para falar de Thor Amor e Trovão. E da confirmação de Christian Bale como Gore. O carniceiro dos deuses. E eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistir. E não vai embora ainda. Porque vão aparecer agora vídeos antigos do canal. Para você continuar atualizado no nosso conteúdo. É só escolher um deles e ficar mais um pouquinho comigo. Então me espera que eu volto daqui a pouco com mais conteúdo aqui no 4 Coisas. Ou então estou agora mesmo aí no próximo vídeo. Clica aí e fica comigo mais um pouquinho. Valeu mesmo. Até a próxima. Tchau. Tchau.